Bora, vamos treinar ótica geométrica, galera. Antes de mais nada, voadora no like. Se você é novo, escreve aí, cara, se inscreve aí. Vamos lá, vamos treinar agora aquela aula de ótica geométrica que eu passei para vocês, aqueles conceitos. E quem não viu, veja a aula antes de começar a fazer esses exercícios, beleza? Então, pessoal, minha sugestão é que você pause o vídeo agora leia o texto e tente fazer. Depois vem a correção. Joia? Então, vamos lá. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento de 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical, 2,50 metros de altura, é colocada ao lado do edifício. Projeta uma sombra de comprimento de 3 metros. Qual a altura do edifício? Bom, semelhança de triângulo, pessoal. Nós temos aqui os raios solares e, graças ao princípio da propagação retilínea da luz, nós temos sombra. A sombra do prédio e a sombra da vara. Beleza? Então, nós temos aqui dois triângulos. O triângulo maior, que é a altura do prédio e a sombra do prédio, e o triângulo menor, que é a sombra da vara e a altura da vara. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai relacionar. Dessa vez, eu estou colocando a altura do prédio sobre a altura da vara. Sombra do prédio sobre a sombra da vara. Beleza? Desse jeito também dá certo, tá? Vamos lá. Vamos substituir, então, os valores. A sombra do prédio é 72. A sombra da vara é 3 metros. E 2,5 é a altura da vara. Vou multiplicar isso em cruz. 2,5 vezes 72 e 3 vezes H. Vai ficar desse jeito. E o 3 vai passar para lá dividindo. Acabou a física, meu. Acabou. Só temos agora a matemática. Você vai multiplicar e dividir por 3 e vai achar 60 metros. Resposta, letra D. Vamos fazer mais outro? Vamos lá. 2. Analise as proposições a seguinte. No vácuo, a luz se propaga em linha reta? Sim. Ela se propaga em linha reta. A gente viu isso, né? Então, está correto. Então, pessoal. Qualquer circunstância, a luz se propaga em linha reta? Não. Se a luz passar do ar para a água, ela vai fazer uma curva. Vai sofrer refração. Então, não é qualquer circunstância, não. Então, essa número 2, ela está errada. Os meios para a luz se propagar têm que ser meios transparentes e homogêneos. Que é a resposta aqui do 3, né? Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta? Sim. Beleza. Ao atravessar a atmosfera terrestre, a luz se propaga em linha reta? 1, 1, 1. A luz está saindo de uma região do espaço. Vai entrar na atmosfera da Terra. Que tem 1, o ar. É heterogêneo, cara. Então, ela vai sofrer curva. Então, nessa situação, ela não se propaga em linha reta. Beleza? Então, pode olhar o desenho aqui, que ela vai vir do sol e chega que ela vai fazer curva, assim. Devido ao meio. É o meio heterogêneo. Então, a resposta é a letra B. Joia, o que você achou aí? Vou fazer mais vídeo aí, cara. Deixa seu like, não esquece aí. Compartilhe. E vamos pôr, cara. E vamos pôr, cara.